E a população pode ter acesso a testes rápidos e de graça de doenças como HIV, sífilis e hepatites pelo SUS. Os resultados saem em no máximo 30 minutos. Com apenas uma gota de sangue, o teste rápido é capaz de detectar doenças como HIV, sífilis e as hepatites B e C. Em menos de 30 minutos, o paciente tem acesso ao resultado e se der positivo, recebe o encaminhamento necessário. Uma furadinha no dedo, você faz os quatro testes, HIV, sífilis, hepatite B e C. E o teste fica pronto em 20 minutos. O paciente volta para a sala de espera e aguarda ser chamado no consultório. Isso otimiza, né? Você consegue dar um retorno para o usuário de saúde na mesma consulta. O teste é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. Todas as mulheres grávidas devem realizar o exame para sífilis e HIV, de preferência na primeira consulta do pré-natal ou ainda no primeiro trimestre da gestação. O cuidado é fundamental para evitar a transmissão da mãe para a criança. Uma das coisas que mais nos tem preocupado é a taxa de transmissão vertical. A mulher grávida com uma dessas infecções que passam para as suas crianças. Então, o teste rápido, ele corta esse problema. Daniele, que está grávida de seis meses, já fez os exames e agora está pronta para a chegada do bebê. Esses exames são primordiais não só para a nossa proteção, mas também para o nosso bebê, né? Que futuramente em breve vai estar aí com a gente, trazendo bastante felicidade. Obrigada.